A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. As constantes queimadas realizadas por agricultores e pecuaristas são riscos à saúde pública e também ao meio ambiente. Alertada pelos bombeiros voluntários que combateram durante todo o verão diversas queimadas e incêndios em vegetações. Nessa semana, espectadores relataram terem visto queimadas em áreas de butiazal de TAPES, prática primitiva da agricultura destinada principalmente a limpezas do terreno para o cultivo de plantações ou formações de pastos, com uso de fogo de forma controlada que às vezes pode causar incêndios em florestas, matas e grandes terrenos. A pena para quem for flagrado realizando esse tipo de crime vai de 3 a 6 anos de reclusão e multa, podendo haver aumento de pena se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem em proveito próprio ou alheio. Dias queimadas são ato criminoso, né? Não se existe uma autorização para fazer queimadas, tanto de lixo quanto propriedades rurais. Então, a gente orienta que o pessoal tome cuidado com isso, porque a gente sabe que onde se alastra o fogo pode causar vários danos, principalmente na questão ambiental. E quem vai ver essa prática, nos denunciar, né? Porque já houve casos aqui de queimadas que identificaram quem realizou e nós aqui do meio ambiente autuamos, né? E a pessoa respondeu um processo, tá? Então, a gente orienta o pessoal que cuide, né? Cuide para que não aconteça isso e que se souber quem for, quem causou, que nos passe para que a gente possa tomar as medidas administrativas. E a pessoa respondeu um processo, tá?